Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Telles e esse é o canal do Vida Mochileira. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre viajar num grupo só de mulheres. Como que é essa experiência e por que eu acho que é uma experiência super transformadora? Eu falo muito aqui no canal sobre viajar sozinha, sobre o poder que é viajar sozinha, o quanto que a gente se empodera depois de uma viagem sozinha. Porque eu acho que quando a gente faz uma viagem sozinha, a gente se coloca em situações que nos permitem entender que a gente é suficiente, que a gente dá conta, que só a nossa companhia basta, que a gente é suficiente para a nossa própria felicidade. Então viajar sozinha faz a gente descobrir muito sobre nós mesmas, né? Sobre traumas, sobre feridas, sobre coisas que a gente precisa aprender sobre nós, mas também sobre o mundo à nossa volta. E eu acho que quando a gente faz uma viagem sozinha, a gente está suscetível a isso de forma muito mais rápida, né? Esse aprendizado vem muito mais rápido. Mas vocês já experimentaram viajar num grupo só de mulheres? Eu tive essa experiência recentemente, eu fiz um grupo, dois grupos na verdade, para o Atacama, só de mulheres. Então eram 11 mulheres em cada grupo, foram dois, então no total foram 22 mulheres viajando comigo. E foi uma experiência incrível, assim. A gente pôde trocar muitas experiências, viver muitas coisas juntas. Então, assim, existe uma coisa muito sutil, muito poderosa, que é viajar num grupo só de mulheres. Porque você ser vulnerável num grupo só de mulheres, você poder ser quem você é, você poder falar sobre seus medos, seus sonhos, suas conquistas, seus traumas, contar segredos num grupo só de mulheres é muito, muito poderoso. Porque, apesar de termos histórias diferentes e termos backgrounds diferentes, nós temos uma coisa que nos conecta, que é o fato de sermos mulheres e já termos passado por muitas coisas pelo fato de sermos mulheres. Então, é uma coisa, assim, muito mágica você poder aprender com as histórias de outras mulheres, né? E se permitir, né, sair ali, vamos botar entre aspas, do seu salto, sair ali daquela casca que a gente se coloca, né? Pelo fato de ser mulher e aprender desde novas que a gente precisa competir umas com as outras. E, na verdade, assim, por quê, sabe? As conexões femininas, as amizades femininas são tão bonitas e tão empoderadoras. Por que a gente continua, né, dando pano pra manga, pra essa coisa que a gente aprende e a gente nem se questiona do porquê que a gente faz isso, né? E quando a gente se permite viajar num grupo só de mulheres, a gente entende a potência que é essa conexão. Essa conexão feminina, esse poder que é ser vulnerável com uma pessoa que te entende. Você pode não falar nada, pode ser aquele silêncio, só troca de olhares, mas existe ali uma cumplicidade, né, pelo fato de sermos mulheres. E aí, eu acho que quando a gente fala, né, sobre viajar num grupo só de mulheres, acaba que a gente sempre pensa, ai, mas vai ter muita briga, vai ter muito, né, ego envolvido. E não, eu acho que, pelo contrário, quando a gente tá num grupo só de mulheres e a gente se permite ser quem a gente é, a gente acaba liberando algo dentro da gente que é muito livre, sabe? É uma coisa muito libertadora. A gente poderia ser que a gente é sem medo de julgamento, sem medo de taxação, né? Porque eu acho que quando a gente nasce mulher, a sociedade, ela já nos coloca num lugar de que a gente precisa fazer certas coisas pelo fato de sermos mulheres. Então, a sociedade já espera da gente que a gente fale de uma forma, que a gente aja de uma forma, principalmente se você tiver ali um status de namorando, casada, divorciada. Enfim, você precisa agir de certas formas porque as pessoas esperam que você aja daquela forma, né? Eu, como uma mulher casada, viajante, as pessoas muitas vezes criticam pelo fato de eu viajar sozinha e não com o meu marido. Mas por que eu viajo sozinha? E por que não viajaria sozinha, sabe? Então, eu acho que viajar num grupo só de mulheres nos permite nos questionar sobre coisas que a gente foi ensinada desde pequenas. Pensando nisso, que eu criei o novo projeto do Vida Mochileira, que são as conexões. As conexões, elas têm o objetivo justamente de ser ali uma oportunidade, né? Um lugar seguro para as mulheres se conhecerem e terem essas trocas profundas, né? Fazerem essas conversas transformadoras, se permitirem ser elas mesmas, encontrarem suas próprias ou reconectarem suas próprias essências. Eu acho, assim, que a ideia, né, de criar conexões veio justamente dessa falta que eu sentia de conexões mais profundas. Que eu sentia, assim, essa necessidade de conversar com pessoas que entenderiam as minhas transformações depois de uma viagem marcante. Porque eu acho que, assim, os nossos amigos e amigas do dia a dia às vezes acabam por não entender o quanto que uma viagem nos transforma. E aí, a ideia das conexões foi realmente proporcionar esse lugar onde mulheres viajantes possam se conhecer e também trocarem figurinhas, trocarem histórias, né? Poderem contar suas histórias e serem ouvidas de forma acolhedora. Então, estou muito, muito feliz, assim, de fazer esse projeto acontecer. Já era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, né? Esse propósito que eu sempre tive no Vida Mochileira que era de inspirar mulheres. Isso sempre foi, assim, uma coisa muito forte pra mim. Mas cada vez mais eu tinha esse chamado de fazer coisas no offline, sabe? Coisas onde as pessoas pudessem se encontrar e se conhecer e fazer essas conexões. Porque eu acho que, hoje em dia, nas redes sociais está tudo muito raso, muito rápido. E a gente acaba perdendo, né? Essas oportunidades de ter essas trocas profundas e transformadoras. Então, onde é que estão essas pessoas que querem, né? Ter essas conversas e viver essas coisas juntas? O Conexões é basicamente para as mulheres que estão buscando conversas transformadoras e conexões mais verdadeiras para as mulheres que elas já não encontram mais suporte nas pessoas próximas porque a visão de mundo já ultrapassou, né? Os limites conhecidos. Para as mulheres que estão querendo conhecer outras mulheres. Para as mulheres que querem se reconectar consigo mesmas. Para as mulheres que querem fugir da rotina. Para as mulheres que se sentem sozinhas. Para as mulheres que, basicamente, decidiram sair dos seus países e tentar uma vida num outro país, mas não tem rede de apoio. Para as mulheres que querem, de fato, explorar outros lugares, né? Conhecer novas culturas com outras mulheres. Para as mulheres que querem se conectar, né? Tanto com os lugares, quanto com outras mulheres, quanto consigo mesmas. Então, essa é a proposta das conexões. E a ideia é que a gente tenha viagens todos os meses para, de fato, encontrar com esse objetivo. Que é promover, né? Esses laços profundos, esses laços genuínos entre mulheres. E eu já tenho as três primeiras viagens marcadas para 2024. Então, eu tenho Amsterdã, que é do dia 3 ao dia 6 de outubro. E eu tenho sete vagas. Eu tenho Marrocos, que é do dia 14 ao dia 20 de novembro. E eu tenho dez vagas. E também a Ilha da Madeira, que é do dia 26 ao dia 30 de novembro. E eu tenho cinco vagas. Então, a ideia é que a gente possa viajar juntas para esses destinos, né? Que são super diferentes, mas são super acolhedores, que vão promover esse objetivo. De a gente fazer conexões mais profundas, verdadeiras. e que a gente possa criar, né? Ao longo do tempo, uma rede de apoio. Então, o objetivo das conexões do Vida Mochileira é essencialmente essa conexão entre mulheres. E, assim, é muito poderoso a gente poder rir, chorar, dançar, ser a gente mesma, poder abraçar, poder ser, cara, livre num grupo só de mulheres, sabe? Eu acho que é muito revelador também sobre a gente mesmo, sobre a questão da empatia, né? Você estar num grupo só de mulheres e você poder ouvir uma história e, às vezes, não falar nada, mas só acolher, só ouvir e só com o seu olhar, só com o seu abraço, você poder dizer para aquela mulher eu entendo a sua dor, eu respeito a sua dor, eu estou aqui se você precisar. Eu acho que o Conexões, ele tem muito, muito, muito para acrescentar, assim, na vida das mulheres, na minha vida também, porque eu acho que vai ser incrível poder fazer essa viagem com outras mulheres incríveis. Eu já conheci várias mulheres incríveis, né, nas expedições do Atacama, nas outras viagens que eu fiz também, mas quando a gente fala, assim, num grupo que está indo com a cabeça aberta, o coração aberto, a mente aberta para viver coisas novas, eu acho que é uma coisa, assim, mágica. É uma transformação muito grande que a gente tem, assim, em grupo, sabe? A gente consegue ver a transformação do grupo, a gente consegue ver que as mulheres se sentem confortáveis e livres para serem quem elas são. Eu vi isso, né, com os meus próprios olhos nas expedições do Atacama, vi mulheres saindo das cascas, vi mulheres, assim, se, né, destravando, vi mulheres, assim, se libertando mesmo das máscaras, do peso que é, às vezes, ter que lidar com as expectativas da sociedade. Então, ali, naquela viagem, naquele grupo, eu vi mulheres, assim, se transformando. Mulheres que vieram falar para mim no final da viagem, Mari, muito, muito, obrigada por essa experiência... Dá até vontade de chorar. Por essa experiência que me promoveu, assim, isso, né, essa experiência de conhecer a duas mulheres, mas essa experiência de me reconectar comigo mesma. Eu tinha esquecido o quanto que eu amava dançar, eu tinha esquecido o quanto que eu amava cantar e agora eu percebo que está tudo bem eu ser assim, as pessoas vão me aceitar assim também, eu não preciso mais, né, ter que lidar com a sociedade de forma tão cansativa como eu, né, fazia antes. Eu sei que agora eu posso ser aceita da forma que eu sou. Então, muitas mulheres tinham medo de ser quem elas eram porque elas tinham medo de não ser aceitas. E ele, naquele grupo, ela viu a aceitação genuína e se permitiu depois, né, voltar para a sua casa e mudar, né, a forma como ela lidava com a rotina, com o dia a dia, com as pessoas à sua volta. Então, é também transformador para as pessoas que te recebem depois, sabe? Eu acho que quando você faz uma viagem sozinha, você volta diferente e quando você faz uma viagem em grupo só de mulheres, você também volta diferente, volta com autoestima mais alta, se acreditando mais, né, confiando mais em você, entendendo, né, mais sobre o próximo, principalmente tendo mais empatia com a história de outras mulheres. Isso, para mim, é muito poderoso. Você poder olhar para uma mulher e, em vez de julgar essa mulher, tentar entender antes de onde vem, né, todos esses traumas, essas cais que essa mulher, às vezes, carrega. Então, eu acho que viajar num grupo só de mulheres promove muitas coisas, não só para o grupo em si, mas também para nós mesmas. Então, essa é a proposta das conexões e eu estou muito, muito, muito feliz. Eu espero que vocês que me seguem aqui, né, possam viver uma dessas viagens comigo ou as três viagens. Eu vou amar ter vocês nos meus grupos e para 2025, também pretendo ter, assim, um calendário cheio todos os meses, uma viagem para realmente fazer essas conexões acontecerem. E eu quero, né, que vocês possam estar nesses grupos e possam contar histórias, viver histórias e ter histórias para contar. Então, é isso que eu vou me dedicar muito, né, para que aconteça, para que mais mulheres tenham histórias para contar e possam viver juntas histórias. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Se você gostou, deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário dizendo o que você achou da novidade, o que você acha sobre viajar em grupo, né, só com mulheres, o que você achou dos destinos que eu escolhi para começar esse projeto, né, deixe aqui o seu comentário e me segue no canal porque também me ajuda bastante. E, é claro, me segue lá no meu Instagram que é arroba vidamochileira. Lá eu estou sempre compartilhando as minhas aventuras, as minhas viagens em tempo real. E vocês também vão poder acompanhar essas viagens aqui das conexões lá no meu Instagram, arroba vidamochileira. E também entra no meu blog que é o vidamochileira.com.br porque lá eu estou sempre dando dicas de viagem e compartilhando roteiros completos. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri